Olá galera, tudo bem? Olha só, estou aqui em Balneário Camboriú, na praça que foi feita a homenagem ao Gessé e o Surestay. Um mochileiro, um fusca, um cachorro e uma missão, viver intensamente e sonhar o sonho da liberdade e do seu coração. Com carinho, Gessé e Surestay. Vocês lembram, né? Aquele rapaz com fusca aqui de Balneário Camboriú, que estava viajando aí um mundo com fusca e eles sofreram um acidente e acabaram partindo para outra dimensão, né? Um lugar com certeza que possivelmente pode ser bem melhor que aqui. Retornaram para casa, né? Então aqui, pessoal, aqui é a área dos cachorros que a prefeitura fez. Essa praça aqui é em homenagem a eles. Tanto é que está aqui essa placa. E aqui, pessoal, é muito, muito verde, uma grama. Ali é uma avenida que sobe e vai até o Shopping Balneário Camboriú, a rodoviária. Ali o parquinho para as crianças. Aqui é a continuação da Avenida do Estado. Aparecendo os arranha-céus. Então, gente, apresentando aí, mostrando para vocês, compartilhando, né? Essa praça aqui. O entardecer aqui é lindo. O sol da manhã a gente consegue contemplar aqui. O cipô, o pôr do sol. E é muito legal. Então tá, pessoal. Um abraço. Hoje é um dia lindo aqui em Balneário Camboriú. Um feriado de terça-feira. Vou lá. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.